Oi gente, bem-vindos ao Hollywood Max, eu sou o Max e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like nos nossos vídeos. Vamos falar um pouco de Chicago Fire. Muitos fãs de Chicago Fire têm feito especulações sobre a participação da Wendy Seeger nos últimos episódios, nos episódios finais da décima temporada. Inclusive alguns dizendo aí que ela estará no casamento de Estela e Severide. Bem, não há nada confirmado pela produção sobre a participação da personagem nos episódios finais da temporada 10. Mas, entretanto, sim, é possível, é muito provável que tenhamos a participação da Seeger porque a atriz, ela está contratada para a décima temporada de Chicago Fire. Então, provavelmente, não é certo, mas podemos ver a Seeger, quando o Chicago Fire, voltar aí no dia 4 de maio, depois desse breve recesso que vai ter após a exibição desse episódio 19, dessa próxima quarta, dia 20 de abril. Quanto à participação da Seeger no casamento, também não é descartado. Não descartamos essa possibilidade. Mas, para os fãs, eles devem encarar a participação da Seeger como algo bom. Por que, gente, algo bom? Olha, é uma tentativa da produção mostrar o desfecho final aí da história de Estelaide. Quer dizer que ela está em paz aí, aceitando, né, que não conseguiu destruir o casal Estela e Severides. Ela percebeu aí que Estela e Severides são feitos um para o outro. O fato dela comparecer ao casamento só mostrará que o desfecho da história foi pacífico. Conseguiram chegar aí, ela conseguiu compreender. A verdade é que nunca houve, né, gente, se formos parar para pensar uma chance para a Seeger nessa história. Foi mais um daqueles receios que todos sentem, né, quando estão apaixonados. Em alguns momentos, a Estela mostrou ali, assim, né, quase que, assim, bem singelo, né, aí um certo receio, mas só foi isso. Não passou disso, né. Eu, pessoalmente, como telespectador, nunca consegui ver perigo oferecido pela Seeger ao casal Estelaide, né. E os fãs não têm mais que se preocupar, mesmo que a Seeger venha participar, né, esteja no casamento, o que ainda não foi confirmado, lembrando. Mas, né, se isso acontecer, os fãs não precisam mais se preocupar. O casal favorito da série vai se casar, gente. Chegou aí ao desfecho final, a história chegou ao ponto, né, final aí, com o final, feliz para o casal Estelaide. Então, não há que se preocupar, né, não há que ter nenhum receio da participação da Wendy Seeger nos episódios finais da temporada 10. Então, é isso, galera, mais informações que eu tiver, eu volto aqui para falar para vocês. Lembrando aí que quem ainda não é inscrito, né, se quiser se inscrever aí no canal, se inscreva, curta nossos vídeos para que seja divulgado para outros fãs. Tem muitos fãs de Chicago Fire que não conhecem o nosso canal e, às vezes, estão buscando por informação e, às vezes, a gente tem aqui a informação, né. Mas o YouTube não joga porque tem que se inscrever no canal. A gente percebe aqui que 70% das visualizações são de pessoas não inscritas no canal. Então, quer dizer, né, para obter aí sempre a informação, a notificação chegar, a pessoa tem que ser inscrita e ativar o sininho aí para receber notificação quando os vídeos forem lançados. Valeu, galera, forte abraço para vocês aí e até o nosso próximo encontro.